O Bacet Round é um cachorro que não pode ser julgado pela aparência. Com orelhas longas e olhar cabisbaixo, quem vê pensa que ele é um animal triste. Porém, quem tem um Bacet sabe que por trás disso há um dog parceiro e muito amigável com todos. Você gosta de tranquilidade, calma, sombra e água fresca? O Bacet pode ser um companheiro para tudo isso. Cachorros da raça Bacet Round são preguiçosos e adoram ficar no colo ou deitado em sua cama por várias horas. No entanto, é necessário que você priorize os passeios e faça exercícios leves com ele. Porém, sempre de coleira, afinal, cães de caça e com faro apurado podem facilmente fugir. Antes de tudo, o Bacet prioriza a companhia e a casa cheia. Então, caso você tenha uma rotina diferente e longe de casa, ao pensar em ter um Bacet, altere sua retina. Ou então, um bom amigo cachorro de qualquer outro grupo de raças pode ser ideal para ele. Afinal, são extremamente tranquilos com outros cães. Agora que já conhecemos um pouco sobre os Bacet, vamos ver alguns atributos da raça. E aí, gostou? Já pode ir deixando o seu like para os Bacet. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ah, e não esqueça de comentar abaixo algo sobre o seu Bacet. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais!